Música No Senado está sendo discutida a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A PEC deve ser votada hoje. Ao vivo do Congresso Nacional, a repórter Luana Karen traz as informações para a gente. Olá Luana. Olá José Luiz. Os senadores começaram a discutir a coisa de 10 minutos. A PEC 55 que limita o crescimento dos gastos públicos. Cada senador terá até 5 minutos para se posicionar contra ou a favor da PEC. Para ser aprovada, a proposta precisa ter os votos de pelo menos 49 dos 81 senadores. Mas nas contas do líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucar, a PEC deve receber os votos favoráveis de mais de 60 senadores. A votação em segundo turno da proposta está marcada para o dia 13 de dezembro. Se ela for aprovada pelos senadores sem alterações, será promulgada pelo Congresso Nacional no dia 15 de dezembro. Sendo assim, a PEC já terá validade para 2017. Bom, essa proposta de emenda à Constituição limita o crescimento dos gastos públicos da União, incluindo também os poderes legislativo e judiciário. De acordo com a proposta, esse crescimento dos gastos não pode ser maior do que a inflação do ano anterior. O novo regime fiscal terá validade de 20 anos e poderá ser revisto no meio do período, ou seja, após 10 anos. O governo considera a medida fundamental para o reequilíbrio dos gastos públicos e para que o país retome o crescimento e volte a gerar empregos. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. E hoje, após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, representantes da montadora japonesa Toyota anunciaram investimentos de mais de 600 milhões de reais no Brasil. O anúncio dos investimentos foi feito após o encontro entre o presidente Michel Temer e Steve Sant'Angelo, o principal executivo da Toyota na América Latina. Os recursos serão destinados à nacionalização dos motores produzidos na fábrica de Porto Feliz, em São Paulo. A expectativa é que pelo menos 200 empregos diretos sejam gerados com o investimento, que deve ser aplicado até o segundo semestre de 2019. Os motores serão comercializados no Brasil e na América Latina. E o ministro das cidades, Bruno Araújo, se reuniu com representantes de pequenos construtores para tratar das novas regras do Minha Casa Minha Vida. Na última semana, o governo retomou as obras de mais de 7 mil casas e prédios do programa. Dois milhões. Esse é o número de pessoas que as pequenas construtoras empregam direta e indiretamente só em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em todo o país. 30% das casas do programa são construídas por pequenas empreiteiras, o que faz a economia local se aquecer. É aquele pequeno comerciante que vende material de construção, serralheiros, eletricistas, casas de material elétrico, encanadores. Toda essa cadeia é beneficiada a partir do momento que o pequeno construtor está investindo e está vendendo as suas casas. O ministro das cidades, Bruno Araújo, assinou nesta terça-feira uma portaria que flexibiliza as regras para as pequenas construtoras, garantindo a permanência desses empresários no mercado. A ideia é aumentar a geração de empregos no setor da construção civil e manter a qualidade das casas. Os pequenos construtores correspondem com quase 30% do programa. É uma grande pulverização e um percentual muito alto. No momento em que o país precisa de grande atenção para enfrentar recessão e desemprego, eles são fundamentais. A portaria faz com que as regras que foram estabelecidas, elas são prorrogadas com o prazo de julho do ano que vem, o prazo para a emissão do alvará de construção e vão ter até 31 de 12 de 18 de prazo para construção e venda dessas unidades. E assim encerramos esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.